Eu! Filma o filme aqui! Filma o filme aqui! Filma será um filme! Não mentira, hein! Fbede que titições! Filma, que tiga o filme! Filma, que tira o filme! Filma, que tira ao filme, tirou o filme! Sei que o filme Bodycler é o filme, Um minuto! Trinta! Tenho seguros! Tenho seguros! Tenho seguros! Tenho seguros! Vai rapaziada! Trinta! Trinta! Trinta!